Meus nobres vereadores, meus nobres amigos e conhecidos que estão na galeria e quem nos acompanha em casa. Acredito que todo mundo aqui já deve ter contado uma historinha para um filho, para um sobrinho, para um neto. E dentro dessas historinhas a gente fala, como você vai imaginar o mundo daqui a 20 anos? Aí a criança coloca lá, ah papai o mundo vai estar com os carros voando, as pessoas não vão ter mais doença, as pessoas não vão ficar mais carecas, as pessoas não vão ter tanta guerra no mundo. Mas, se o seu filho, o sobrinho ou neto dizer, que daqui a 20 anos ele imagina Guarulhos com metrô, aí você fala, não filho, não, 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 peraí, você pode imaginar, mas não pode sonhar tanto. Porque senhores, como a nossa cidade, do tamanho que é, é desrespeitada pelo governo do estado. E não falo aqui de partido não, que todo mundo sabe que eu não toco nem assunto de partido. Como já foi falado aqui, existem bons e maus caráteres dentro de qualquer partido. Exemplo disso, são aqui os três vereadores do PSDB, que são vereadores atuantes na nossa cidade. Mas eu digo do comprometimento do governador Geraldo Alckmin com essa cidade. Onde ele foi amplamente votado aqui, e anuncia tipo, ah, o metrô não vai chegar agora não, e nem aí. Presidente, temos que fazer um documento cobrando a postura daquele senhor, presidente. Porque essa daqui é a segunda maior cidade do estado, presidente. E ele vem aqui na nossa cidade, nem ao menos informa a casa que está vindo na nossa cidade tratar de questões de Guarulhos. Então, presidente, para não me alongar muito sobre esse assunto, senhores, vamos cobrar a atitude merecida pela nossa cidade frente ao governo do estado.